Olá, muito boa tarde, você que está acompanhando o nosso programa Itapecuru Verdade aqui da cidade de Itapecuru Mirim, hoje eu me encontro aqui no bairro Malvinas, na rua Claudiano Abreu a gente fez saber de uma história de uma senhora que tem 42 anos de idade, lá do povoado Pedra e ela está passando por uma grande dificuldade, aqui do meu lado está a Célia a Célia que tem acompanhado essa trajetória dessa senhora e ela vai falar um pouco para nós da necessidade dela fale um pouco para nós como é que se encontra a situação da família neste momento Sim, nesse momento ela vive passando por uma situação muito difícil, aí a gente está na luta na casa ela é minha parente, ela é minha prima, aí a gente veio aqui para ver se a gente consegue com o povo de Itapecuru uma cadeira de rodas, porque lá ela só é deitada em rede ou na cama tem dificuldade para sentar numa cadeira, aí se a gente conseguir uma cadeira fica mais fácil para a gente estar locomovendo ela, porque para banhar é dentro de casa para banhar é dentro de casa, aí a situação financeira está difícil, a gente queria ver também se conseguia alimentos, né? assim, coisas, fazer mingau, essas coisas assim, porque para lá, no povoado Pedras, eles buscam água de poço é distante, é distante para buscar água de poço, eles compram água para beber, água para lavar, tudo é na maior dificuldade, semana passada a gente estava lá, a gente viu o sofrimento deles aí hoje eu estou aqui pedindo, hoje eles estão aqui porque eles vieram resolver problemas de documentação aí estão na casa de amigos, aqui é a casa de amigas que sempre recebe aqui quando eles vêm para Tapecuru, eles vêm para essa casa aqui da dona Fátima, aqui na Malvinas pessoal, vocês estão lembrados que recentemente a gente recebeu um vídeo do nosso amigo Antônio Tubarão que tinha um gato guerreiro aqui, falando um pouco da situação, eles enviaram esse vídeo lá do povoado mostrando a residência onde a dona Maria Balbina mora, que é ela que está precisando da cadeira de rodas e a gente está pedindo um apelo da sociedade, da comunidade tapecuruense, das autoridades para que possa conseguir uma cadeira de rodas para ela, além da cadeira de rodas ela está precisando também de alimentação, de fralda, o que vocês puderem ajudar, toda ajuda será bem-vinda pode alguém ter dúvida? sei que um Deus não é um Deus não é um Deus